Oi, pessoal! Tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês a comparação entre essas duas escovinhas de limpeza facial, né? Essa aqui é a famosa polvo. Eu não comprei a original, que é da Oceânia. Eu não comprei a original. Tem vídeo aqui no meu canal, vou deixar linkado aí pra vocês. Essa aqui é a Falsication, foi R$10,00. Eu já fiz o uso dela duas vezes. E essa aqui, que é a Forever, né? Que é a falsificada. Eu paguei R$25,00 ou foi R$30,00. Eu comprei ela hoje, ainda não usei. E aí, eu vou fazer a comparação das duas pra vocês. Eu vou dizer qual que vale mais a pena. Esta ou esta. Então, antes de começar o vídeo, você se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação. Vem fazer parte dessa família que vem aumentando e assista a publicidade desse vídeo. Porque assim você me ajuda, faz parte da minha família e contribui para o canal, tá bom? Então, vamos pro vídeo? Oi, meus amores. Tudo bem? Estou aqui novamente pra gravar outro vídeo pra vocês. Então, vamos fazer a comparação entre a esponjinha, né? Escovinha, né? De limpeza facial da Forever e a do polvo. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é retirar esta maquiagem. Eu fiquei o dia todo maquiada, né? Vocês viram aí no início do vídeo. E ela aguentou bem a maquiagem. Hoje fez até calor e eu deitei a voltinha aqui na porta com o meu filho de carrinho. E olha pra vocês verem. Realmente, essa base, mesmo vencida, é, ó, show de bola. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é retirar a maquiagem. Eu tô com duas águas, sei lá, essa da Senze, da Jacti. Todas as duas estão acabando. E essa da Vontrui. Tem só um restinho. Eu até pedi uma água micelar, vai chegar, né? Comprei da... Não vou falar, vamos esperar chegar. Aí eu mostro pra vocês nas compras. Ai, tô contrariada, gente. Falei hoje com a minha amiga e eu tinha pedido um esfoliante da Natura, da linha Cronos. Não tem, tá em falta. Nada contra. Mas eu falei pra vocês no vídeo de esfoliação de bolha de café que faz muita bagunça. Mas eu vou ter que ficar na bolha de café até o dia que der certo de comprar um esfoliante. Agora eu não posso comprar mais nada. Tudo que eu tinha que comprar eu já comprei. Então eu vou ter que ficar sem esfoliante nesse momento. Tirei. Olha o jeito que ficou o algodão. Gente do céu. Gente do céu. Deixa eu passar mais um pouco. Eu acho melhor, sabia? Eu até comprei. Agora, os produtos que vão chegar. Ago me ensinar. Porque quando eu voltar a trabalhar, todos os dias eu vou ter que tirar a maquiagem. antes de lavar o rosto. Porque eu acho que é até mais confortável na hora de lavar o rosto. Sujo do mesmo jeito. Então tá. Tirei o excesso. E agora vamos aqui testar. Primeiro, o que eu vou fazer? É abrir a minha... Ai gente, achei tão linda. Como que eu nunca tinha comprado? Eu não sou muito de sair de casa. Eu nem sabia que na minha cidade tinha. De verdade, gente. Eu não sou de sair de casa. A minha vida é trabalho. E casa. Trabalho e casa. Então eu nem sabia que tinha essa lojinha aqui na minha cidade. Abri. Aqui ela é assim. Ela vem com um negocinho de colocar aqui, ó. Aqui. Vem com um negocinho de colocar aqui, ó. Pra proteger. Só que, gente, o negócio fica caindo. Era pra ficar certinho, né? Mas você vai cair. Não vai ver. Mas não dei com defeito. E aí, dentro da caixinha, vem o carregadorzinho dela. É de cabo USB. Tá vendo? De cabo USB. Eu tenho uma caixinha sobrando aqui. Então eu vou usar ela. Mas ela vai ficar sempre guardadinha nessa caixinha aqui. Ela vai ficar sempre aqui guardadinha. Então tá. Vamos testar ela. Está funcionando. Eu não vou ficar mostrando porque vocês conhecem. Esse vídeo não é pra apresentar o produto. Mas vocês conhecem ela. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou molhar meu rosto aqui. Molhei meu rosto. Ai. Pronto. Molhei meu rosto. Vou usar esse sabonete que é do momento que eu estou usando, né? Vou passar metade do rosto com ela. Metade do rosto com a outra. Essa quantidade aqui. Vou ligar. E vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tô trocando aqui de lugar. Tento todo. Foi a primeira vez que eu uso ela. Deixa eu ver a alta velocidade. Nossa, essa aqui é muito forte. Tá bom. Pronto. Agora eu vou colocar o sabão aqui. Porque eu não coloco aqui, gente. Não coloco porque eu acho que vai desperdiçar muito. Porque o certo, a instrução é molhar a esponjinha, colocar o produto aqui, fazer assim pra usar. E assim eu não faço não. Mesma quantidade de produto. Vamos continuar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, olhem bem, com a esponjinha aqui, manual, a de polvo, espuma bem mais, estão vendo? A outra, espuma bem menos. Eu vou lavar o rosto e venho falar com vocês, só um minuto. Então, pessoal, já estou com o meu rosto limpo, tomei banho, aproveitei e tomei banho, e eu não passei nada ainda, não fiz o protocolo, não passei o tônico, não fiz nada, só lavei o rosto, sequei. E está assim o meu rosto, sim. O que eu percebi na hora da limpeza? Eu acho que vocês perceberam aí no vídeo também. A impressão que dá é que a esponjinha aqui, de polvo, ela é mais confortável, porque a gente gosta da sensação de ver espuma no rosto, não é? Parece que quando você vê muita espuma, você tem a impressão que está limpando de verdade. A de polvo faz isso. Como é você que está controlando, você consegue, né, ver muita espuma, sentir muita espuma, e eu gostei bastante desse ponto. A da Forever, ela dá uma sensação, ao mesmo tempo que está limpando, de massagem, relaxante. Se você aumenta a velocidade, você sente um pouco de desconforto. É diferente. A sensação na hora da limpeza é diferente. A de polvo é mais prática, parece que é um negócio mais ágil, e a da Forever você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Agora que o rosto está seco, assim, olhando, vocês não conseguem perceber diferença alguma. Mas, ao toque, eu sinto que o lado que eu lavei com a Forever está mais macio. O lado que eu lavei com a escovinha de polvo está mais seco. Então, assim, pelo que eu estou percebendo, ao toque, a da Forever é melhor. Ela proporciona, né, uma limpeza mais profunda. Mas, né, a do polvo, ela é mais prática. Então, o que eu acho? Tem que ter as duas. Não é caro essa da Forever, é R$25, R$30. Eu paguei R$30. Essa do polvo, eu paguei R$10, né. Provavelmente, vocês vão pagar mais ou menos a mesma faixa de preço. Compra uma agora, mas na frente compra outra. E no dia a dia, pela praticidade, você usa a do polvo. No dia que você quiser a limpeza mais profunda, você usa a da Forever. Porque a da Forever tem que ter mais paciência. Como é que você vai fazer isso lá no banho? Porque não pode molhar isso lá embaixo do chuveiro. Como é que você vai passar ela? Não tem como, né. Então, assim, eu acho que tem que ter a da Forever, porque ela proporciona uma limpeza mais profunda. E a do polvo, pela praticidade. Mas se você tiver que escolher entre uma das duas, escolha a da Forever. Porque ela é mais completa. Porque ela vai te proporcionar uma limpeza mais profunda. E a diferença de preço é pequena, né. A diferença de preço é o quê? De R$15. Às vezes nem isso, dependendo do lugar que você mora. Então, esse é meu vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Nossa, eu estou muito satisfeita com a compra das duas. Eu tinha falado num vídeo anterior que eu preferia a minha esponjinha de pincéis que eu tenho. Que eu tenho alguns vídeos aqui usando ela, que é de limpar pincéis. Mas agora que eu aprendi a usar direitinho... Porque tem isso. Tem várias blogueiras aqui que eu vejo isso também. Elas falam de um produto. Depois que elas usam o produto com mais frequência, elas voltam e reavaliam o produto. De primeiras impressões, eu não tinha gostado muito. Mas agora que eu aprendi o jeito certinho de usar, é muito mais prático você jogar o produto aqui do que você jogar o produto aqui. Porque quando você joga o produto aqui dentro e faz assim pra poder virar a espuma, você desperdiça muito produto. Não compensa. É melhor você jogar o produto já aqui em cima mesmo e fazer a lavagem do rosto do que você fazer a técnica que indica lá no rótulo. Porque, gente, gasta muito produto. Muito produto, tá? E é isso. Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!